E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema Como criar Boots para automatizar a compra e venda de tokens. Pessoal, na videoaula passada, na parte 1, eu ensinei como criar o boot de suporte a compra de tokens. E aí, conforme eu prometi, nesta videoaula eu irei mostrar como desenvolver o boot que fornece suporte a venda de tokens. Beleza? Então vamos lá para a demonstração. Para eu poder realizar a demonstração, é necessário acessar aqui o Metamax para mostrar para vocês o saldo da conta 1 e da conta 2. Pessoal, eu acho que vocês devem lembrar da videoaula passada que a conta 2 se refere ao comprador de tokens. Comprador de tokens MTK1. Beleza? E a conta 1, ela se refere ao vendedor de token. Certo? Vendedor de token MTK1. Que receberá o pagamento por meio do token MTK2. Observe o saldo atual. Esse é o saldo atual do vendedor de MTK2. Então, esse cara vai vender MTK1. Certo? E conforme ele vender, o saldo dele deverá ser atualizado. Beleza? Só que tem um detalhe. Para que esse saldo seja atualizado, o vendedor vai ter que sacar, né? Ele vai ter que sacar da conta do Smart Contract o pagamento. Beleza? Observem aqui. E ele vai poder fazer isso por meio dessa função aqui. O If Draw Tokens. Essa função eu não mostrei na videoaula passada. É uma outra função que faz parte do Smart Contract, que viabiliza que o proprietário do token 1, do MTK1, ele possa sacar, vamos dizer assim, uma determinada quantia, que ele passa aqui como entrada para a função, certo? O contrato correspondente, a quantidade de MTK2, que ele deseja sacar, beleza? Ok? Então, essa é a novidade implementada no Smart Contract, exatamente essa função. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, agora iremos para a demonstração, beleza? Então, eu vou abrir aqui, ó, uma janela. E aí eu vou primeiro executar o boot que fornece suporte à venda, beleza? Então, é Python, Python, robô. E eu vou executar esse cara e ele vai começar a vender. Vamos lá. O boot está conectado, true. Olha lá, eu sou robô vendedor de token. Para interromper o boot, pressione ao mesmo tempo o Ctrl-C. Olha o preço atual do token, 1.54. O preço é maior que o linear de venda, que é 1.5. Portanto, vou vender. Beleza, ele vai vender porque está com um preço bom para vender. Então, ele vendeu um token, observe um hash correspondente à transação. Então, esse robô, ele fica verificando o linear de venda. E quando o valor do token é maior ou igual, né, do que o linear de venda, esse token realiza uma venda. Observe agora, ó, o preço do token atual é 2.85. O preço é maior que o linear de venda, então, que é 1.5, e aí ele vendeu. Portanto, vou vender o token, beleza? E mais uma transação correspondente à venda foi realizada. Vamos observar mais uma interação do robô. Então, ele fica, né, verificando o preço, beleza? O preço do token, ó, o preço do token é 1.57. 1.57 é maior do que o linear de venda, que é 1.5. Novamente, ele vendeu, né, mais uma determinada quantidade de token que foi programada, né. Eu defini que o boot, ele venda uma determinada quantidade de token, depois eu vou mostrar pra vocês. Novamente, ó, o preço do token 1.81. Beleza, tá acima do linear, e aí ele vai vender, ó, e realiza uma nova venda. Eu tô aguardando pra ver se o preço do token cai, né, pra baixo do linear de venda, pra mostrar pra vocês. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, mais uma venda finalizada. O preço do token 1.99. Ou seja, tá acima do linear de venda, novamente ele vai vender. Vale ressaltar que esse preço do token, ele é obtido de forma aleatória, certo? O ideal seria obter esse preço de token, sei lá, usando uma API, por exemplo, que retornasse o preço de um determinado token, né. Beleza, mas eu não fiz dessa forma, por razões de simplificação. Novamente, 2.56 o preço do token ele vai vender. Tá certo? Ó, vai vender, né. Vamos esperar só mais um pouquinho pra ver se o preço do token cai, né, e aí ele não vai vender, né. Só pra mostrar pra vocês isso funcionando. Bom, enquanto ele tá aí aguardando o preço, ó, o preço, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o outro robô, o que vai comprar. Beleza? Então, eu vou abrir aqui essa outra, e vou executar o que vai comprar. Python robô comprador. Então agora, dois boots estarão rodando ao mesmo tempo, o que realiza a venda, e o que realiza a compra. Beleza? O preço do token é 0.71, o preço é menor que o linear de compra, que é 1.0, E aí ele realiza a compra, ó. Portanto, vou comprar. Beleza? Então tem de um lado aqui rodando o boot, que tem como função comprar token, certo? E do outro lado aqui tem o robô que realiza a venda. Ó, por incrível que pareça, os preços do token sempre estão acima do linear, e ele continua vendendo. Agora vamos dar uma olhada aqui no robô. Ó, aqui ó, o preço do token é 1.88, eu não irei comprar, porque o preço está acima do linear de compra. Olha aí, ó. Legal, né? Beleza? Preço do token, 1.52. Eu não irei comprar, porque o preço está acima do linear de compra, enquanto que o vendedor, ele está vendendo direto. Ó. Mas de qualquer forma, pessoal, se o preço do token, o preço corrente, for menor do que 1.5, como eu já falei, o robô, ele iria acusar, né, que o linear de venda está abaixo, né, o preço, melhor dizendo, o preço do token está abaixo do linear de venda, e aí ele não vende. Ok? Sempre acontece isso nas gravações, né? Mas vamos lá. Esperar só mais um pouco. Vai chegar o momento em que ele vai gerar um número aleatório, que vai ser menor do que 1.5, e aí o token não vai comprar. Aliás, o robô não vai comprar, melhor dizendo. Ó, 1.74, quase. Vamos dar uma olhada no robô que compra. Robô que compra, ó. Ele não comprou, né? Está verificando o preço atual do token. 1.72. Beleza? Ó, não irei comprar, porque o preço está acima do linear de compra. É interessante, né? Enquanto um está vendendo direto, o outro não está comprando, né? Por causa do linear de compra, né? Melhor dizendo, por causa do preço, né, do token. Mas repito, esse preço do token, ele está sendo obtido de uma forma aleatória, né? Ó, agora ele vai comprar. O preço é menor que o linear de compra, 1.0, portanto eu vou comprar. E aí ele comprou. Ó, agora eu vou dar uma olhada no... No outro. Aqui, finalmente, ó. Não irei vender, porque o preço está abaixo do linear de venda. Beleza? O preço do token, ó. 1.06. Aí ele respondeu, não irei vender, porque o preço está abaixo do linear de venda. Beleza, pessoal? Aí se a gente retornar lá pro Metamax e observar o saldo, vamos observar aqui o saldo. Por exemplo. Observe o saldo de MTK2 do token, do vendedor. Zero, né? Observe aí, ó. Esse é o saldo atual de MTK2 do vendedor. Aí, vamos supor que o vendedor ele queira sacar uma determinada quantidade de MTK2 correspondentes às vendas, né? Beleza? Correspondentes às vendas que foram feitas pelo robô. Beleza? Então, como é que vai ser possível que o vendedor ele possa obter o pagamento, né? Então, pra isso é bem simples. O vendedor que é o proprietário da conta 1 ele vai justamente poder sacar através observem aqui, ó da função If Draw Tokens conforme eu havia falado é uma função nova, né? Do Smart Contract que fornece suporte pra que o proprietário do MTK1 possa sacar. Beleza? Então, vamos novamente dar uma olhada aqui no Metamax só pra mostrar ressaltar o saldo atual de MTK2 do vendedor agora ele vai sacar vamos supor que ele queira sacar 100 beleza? Ele queira sacar 100 MTK2 correspondentes à a venda, né? As vendas. Então, vamos clicar aqui Transaction Esperar aqui o Metamax abrir Beleza? Abriu Confirmar Vamos aguardar a confirmação Transação Confirmado Agora vamos olhar o saldo de MTK MTK2 Né? Antes era 1 Agora vamos observar aqui Olha aí, ó Foi pras 2, né? Beleza, pessoal? Certo? Enquanto isso ele tá vendendo O boot dele tá vendendo Tá vendendo Aqui, ó Interessante Não irei vender Uma sequência aqui Não irei vender porque o preço está abaixo do LMA Houve uma sequência em que ele não vendeu Beleza? Aqui, novamente Preço do Token 1.25 Não irei vender porque o preço está abaixo do LMA Enquanto que o nosso boot comprador Ele comprou Beleza? Então, se a gente retornar lá pro Lá pro Metamax Observem aqui o saldo atual Né? De MTK2 do vendedor Vamos supor que esse cara queira sacar mais 100 correspondente as vendas Ele queira Então, eu vou clicar Já digitei 100 aqui Transaction E aí Ele deverá receber mais 100 MTK2 Confirmação Beleza? Transação Vamos ver aqui Ativos Olha só Aí, foi pra 3 Beleza, pessoal? Certo? Muito legal E se a gente for lá na conta do Comprador Que é a conta 2 Observem aqui Esse aqui é o saldo dele de MTK1 O saldo dele de MTK2 Beleza? Bom Então, pessoal Agora eu irei Eu irei agora Explicar pra vocês O código Do boot Que fornece o porte A venda Então, vamos lá Eu vou abrir aqui O meu Dessa vez Eu vou usar aqui O Visual Code Então, aqui É possível visualizar O código Do vendedor De token É um código Bem simples Similar Ao código Do robô Que fornece o porte A compra Né? Então, aqui eu estou Importando algumas Independências A mais importante É essa daqui A Web3 Que é ela Que fornece o suporte Pra que o boot Possa estabelecer Uma conexão Uma conexão Com uma determinada Rede de testnet Né? Que é localizada Através dessa URL Aqui Beleza? Essa rede de testnet Vocês devem lembrar Na vídeo aula passada Que eu criei Né? Eu criei usando O... A ferramenta BuildBear Né? Então, vale a pena Olhar A vídeo aula passada Pra ver como é que Essa rede Bidubila foi criada Depois, pessoal Observem aqui Ó Eu declarei aqui Duas variáveis Essa primeira variável O valor dela Corresponde Justamente ao hash Né? Ao hash Da conta Né? Da conta do vendedor Vamos lá Pra conta 1 E esse hash Que vocês estão vendo Aqui Corresponde ao hash Beleza? Ao hash Da conta Do vendedor Então eu copiei Esse hash E colei Né? Colei aqui Ó E observem também O private key Né? Que é a chave privada Correspondente A conta 1 Né? Que eu obtive Né? Pode ser obtido Através da seguinte forma É Vem aqui, ó Detalhe da conta Exportar a chave privada Aqui você vai Digitar A sua senha E você consegue Visualizar Só que tem um detalhe Pessoal É Olha só Não é interessante Deixar O valor da chave privada Exposta Como eu fiz aqui Vale lembrar Que isso aqui É apenas um Um protótipo É uma aplicação Para fim de aprendizagem É um Apenas um Um código inicial Então o ideal É pegar O código Dessa Private key E colocar Por exemplo Num arquivo .env Não deixar exposto Como tá aqui Beleza? Depois pessoal Observem que tem aqui A variável Contra 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 Adress Cujo valor É o address Do contrato Inteligente Que fornece Suporte A compra E venda De tokens Né? Na videoaula passada Eu também já mostrei Como é possível Obter o address Do contrato Que fornece Suporte A compra E venda De tokens Depois Tem aqui A BI Que é esse JSON Que descreve As principais Funções Do contrato Inteligente Também eu já Expliquei No aula passada Como pode ser usado Como pode ser obtido Aí na sequência Eu declarei aqui Uma variável Que é a variável Que ela Cujo valor dela Corresponde ao Limear de venda Que eu coloquei aqui 1.5 Beleza? E aí depois Finalmente O contrato inteligente Ele vai ser Instanciado Através da biblioteca Elb3 Que foi Importada aqui Então eu estou usando A biblioteca Elb3 Pi Que também Já ensinei Como instalar Como instalar Essa biblioteca Elb3 Pi Para que ela Possa Ser utilizada Pelo Boot Para estabelecer Uma conexão Com o Smart Contract Instalado na rede Testnet Então aqui Nessa linha Basicamente O Smart Contract Ele está sendo Instanciado E a referência Dali está sendo Guardada Aqui nessa variável Que por meio Dela vai ser Possível Chamar as funções Do Smart Contract Então está aqui Ela sendo Usada Para que por meio Dela seja Possível Chamar justamente A função Self Tokens Que recebe Uma determinada Quantidade De Tokens Que devem Ser vendidos Essa função Self Tokens Ela foi Implementada Lá no Contrato Inteligente Está aqui Ela Self Tokens Que recebe Uma determinada Quantidade De Tokens Que devem Ser vendidos Beleza Vídeo Lá passado Também Eu já Expliquei Como essa Função Ela foi Implementada E a lógica Que está Por trás Dela Ok Então voltando Para cá É possível Observar Que Essa função Self Tokens Ela está Contida Ela está Sendo Envolvida Por uma função Chamada Self Delary Tokens Que recebe Uma determinada Quantidade De Tokens Que deverá Ser vendida Essa função Self Delary Tokens É uma função Involucro Tipo Wrapper Que envolve A chamada Da função Self Tokens Lá do Contrato Inteligente Beleza E aí Essa função Ela vai ser Chamada Observem Aqui Ela vai ser Chamada Exatamente Aqui Beleza Então O que Que acontece Observem Que Observem Que existe Um loop Aqui Esse loop Que ele vai Ficar rodando O robô Até que Essa condição Aqui Beleza Não seja Não seja Mais Não seja Verdadeira Que é Vamos dizer Assim A forma De parar A execução Do robô E aí Basicamente O que Está sendo Feito Aqui Nesse trecho De código Bom O valor O valor Atual Do token Certo Ou poderia Ser Uma chamada Também Para a função Get price Lá do contrato Inteligente Poderia ser Uma outra Alternativa Bom Mas Então Enquanto Esse laço Estiver Sendo Executado O preço Do token Vai ser Obtido O preço Do token Vai ser Mostrado Esse Sleep Aqui De 5 Segundos É uma Forma De Dar Uma Paradinha Na Execução Por 5 Segundos E depois É feita A checagem A verificação Se o preço Atual Do Token Se ele é Maior Ou igual Do que O limiar De venda Se for Verdadeira Essa condição Beleza Esses dois Prints Vão ser Executados O primeiro Ele vai Receber A seguinte Mensagem O preço É maior Que o limiar De venda E ele Mostra O limiar De venda E depois O segundo Print Vai printar A mensagem Portanto Vou vender O token E aí Aquela função Vologro A Rapper Sell On the line Tokens Ela vai ser Chamada Que é exatamente Essa função Aqui Recebendo A quantidade De tokens Que devem Ser vendidos A quantidade De tokens Que eu coloquei Aqui Que eu programei 50 É a quantidade De tokens Que eu quero Vender Beleza Se essa condição Se ela não for Verdadeira Vai vir Para cá O else E vai ser Entrando Essa mensagem Não irei vender Porque o preço Porque o preço Está abaixo Do limiar De venda E finalmente Tem aqui Mais um Slip De 20 segundos Beleza Para fazer Com que o robô Durma um pouquinho Por 20 segundos Até Novamente Obter o preço Do token Corrente Certo E executar A mesma sequência De passes Então pessoal Vocês viram Aqui É uma implementação Bem Simples Ok Pessoal Um detalhe Importante É necessário Que o vendedor E o comprador Autorizem Ao smart contract Realizar transferências De token Certo Então Para isso Basta O vendedor De MTK1 Por exemplo Ele acessar Aqui A função Approver Certo Do smart contract Que fornei suporte Ao MTK1 Especificar Aqui o hash Correspondente Ao smart contract Que fornei suporte A compra e venda E a quantidade Observem aqui Eu coloquei 900 mil Corresponde A quantidade De tokens Que O smart contract Ele Terá permissão Para realizar Transferência Nesse caso A venda Confirmação Da venda De token A mesma coisa Para o Comprador Então O comprador Ok Que é a conta 2 Ele deve Autorizar Por meio Do smart contract Correspondente Ao MKT2 Que é O token Que ele usa Para pagar Para comprar Ele deve Autorizar Ao smart contract Observem aqui Através da função Approve O hash Correspondente Ao smart contract E a quantidade Que ele está Autorizado Ou a autoridade Que ele tem A permissão Para poder Transferir tokens Beleza Então é necessário Realizar Esses Aproves Ok Bom Pessoal Era isso que eu tinha Para mostrar para vocês Nessa videoaula Foi uma videoaula Que eu procurei ser breve Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Peço a vocês por gentileza Que dê uma força Para a gente Dando um like Para que a gente possa Continuar gravando Essas videoaulas E contribuindo com vocês De alguma forma Beleza pessoal Então é isso Um forte abraço